Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou de onde veio, de onde vou De onde veio, não importa, tudo já passou O que importa, é só saber pra onde vou Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada Faz teu soro com abrigos Traz um que é teu e vem morar comigo Uma palhoça, no canto da serra, será nosso abrigo Traz um que é teu, vem correr, vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois Se for preciso, a gente aumenta até depois Tem um violão que é melhor de lua Tem uma baranda que é minha e que é sua Vem morar comigo, negra senhorita Vem morar comigo, traz o que é teu Vem morar eu, vem morar comigo Vem morar comigo, traz o que é teu Tem uma baranda que é minha e que é tua